Canal brega exclusivo Canal brega exclusivo Música Chavoso no beat Bravo demais Ra кино que舞 Aquele seu arista ao Recife Rio de Janeiro Ela me pediu para machucar Eu quero ver se tu aguenta Sente a potencia O male que é brabo mesmo É só botada violenta Bravo demais É que de quatro ela arrasa De lado ela tira a braba Por cima ela se acaba Quando dá uma sentada De quatro ela arrasa De lado tira a braba Por cima ela se acaba Quando dá uma sentada Bota a mão no joelho E se prepara maluca Eita porra Fica, fica, tem quatro Bota a mão na minha nuca Na sequência do machuca Machuca, 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 machuca Machuca, machuca Me taca peruca sem feira Machuca, machuca, machuca Machuca, machuca Me taca peruca sem feira Me taca peruca sem feira Me taca peruca sem feira Machuca Mudejaishato Motordio Verde Pais A CIDADE NO BRASIL